Mais um fim de semana Passou, é hora da escola Malvejo a hora de encontrar você 8, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1 Vejo você sorrir Alegria pra mim É quando É quando toca o sino E aí, melhorei meu tempo? Uau, Fred Isso aqui é uma espécie de novo recorde mundial Você fez o trajeto em 0 segundos Aqui, ó Claro, é um novo recorde mesmo, Cadu Recorde de burrice, você não disparou o cronômetro Eu sabia que você era bom desse jeito 0 segundos isso aqui E aí, beleza? Beleza, e aí? Beleza É Ah, esqueci o que eu ia falar Então deixa que eu falo O bonitão aqui tá se preparando pro show de talentos no colégio E eu tô aqui pra ajudar Mais uns 4, 5 lances livres E alguns pênaltis e ele tá pronto Opa, opa, alguém falou pênaltis? Cara, eu já mostrei pra vocês um passo que eu inventei em homenagem aqui de cobra, pênaltis? Não, não, não Saca só, é assim, ó Agora sim eu tenho muita chance no show de talentos Olha, antes que o Rodis resolva fazer alguma maluquice aqui Eu quero deixar bem claro que eu só tô fazendo tudo isso por causa do plano do Cadu É porque eu quero convidar Isabela pra ser meu par no seu talento E se ele não estiver muito bem preparado, vocês sabem a que ele dá Então Caduzinho tá aqui Pra assinar o Fred a ter um abdômen de tanquinho, um corpinho esbelto Fred, segura a peruca que você vai arrasar Cadu, você é um gênio Você é um gênio Os 3 mosqueteiros vão te ajudar nessa tarefa perigosa mais necessária E você vai ser a nossa cobaia, meu filho Inclusive vai aprender agora o passo do canguru ninja E vocês também Prepara e pula 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 essa brincadeira O DJ O Fred já tá muito bem treinado Não é, Fred? Os 3 mosqueteiros vão entrar nessa É, é isso aí Almoço, grito de guerra É Pois vem cá, qual é o nosso grito de guerra, meu cara? Não, faço a mínima, mas se alguém tiver alguma ideia eu tô sentindo Que tal... Eu tô perdido? Tô perdido Fica quietinho Os tempos são outros, Isabela Mas olha, se você quer mesmo se apresentar Com aquele molenga do Fred no show de talentos Você vai ter que convidar Vai ter que dar o primeiro passo Menina não faz nada primeiro hoje em dia E olha, vou te contar uma coisa O poder é das mulheres Você acha mesmo? Pois a minha mãe diria totalmente o contrário, sabe? Pra ela, o poder ainda tá no cartão de crédito do meu pai Que bobagem, Isabela Estamos na modernidade Estamos vivendo no século... Estamos vivendo no século... Ah, enfim, estamos no século E é isso que importa Você tem que chegar chegando De igual pra igual Mostra o quanto você é macho Mostra o quanto eu sou o quê? Macho Duda Acho que essa cena vai ficar um pouquinho exagerada, sabe? E aí, bro, beleza? Você viu o jogo ontem, cara? Maneiríssimo aí, ó Escuta aqui, ô animal Tá afim de bater um bolão comigo lá no show de talentos? Mas ó Já vou logo avisando essa Sem diferença, entendeu? De igual pra igual, cara, é nóis É, nóis na fita e no DVD, mano É Mas eu nem te mostrei que consigo fazer quatro embaixadinhas em quatro horas, aí, ô Na boa, Duda Você é cheia dos conselhos, coisa e tal Mas eu acho que o que o Fred quer É justamente alguém que seja diferente dele, sabe? É alguém que não fala... Vocês viram que abriram as inscrições do show de talentos? Mentira! Aquele cartão está ali há uma semana e você conseguiu reparar só agora Legal! Nossa, nossa Eu sabia que a senhorita atualidade não perderia toda a graça de minha fita Ai, não é isso, Alice Você vive no mundo da lua Nós estamos na modernidade Estamos vivendo o século... Ah, de novo Mas enfim Para de viver no reino da... No reino da... No reino de quem? Ah, enfim, para! Não liga não, Alice A gente está aqui discutindo porque eu quero ganhar o primeiro prêmio para o show de talentos Só que para isso acontecer... Sabe com quem eu tenho que me apresentar? Com o Fred Ah, o Fred Ele é bacana mesmo Ah, ele é? Ele é meio atrapalhado, né? Ah, eu tenho aqui exatamente o que você precisa para arrasar no show de talentos O que? Coragem? Talento Ah, gente, é pior Maquiagem Porque como diz a Ana, né? Nem arqueópatra conseguiu governar o Egito sem maquiagem Boa, Alice Mas essa frase não é minha Isabela, seus problemas terminaram Passei a noite em claro fazendo alguns cálculos e descobri que a probabilidade matemática do Fred te convidar para o show de talentos é de 97% Isso segundo o teorema de Pascal Porque segundo o teorema da Aninha aqui, esse número sobe para 99,9% Ah, é? E como que você descobriu tudo isso? Você é astróloga? Não, Isabela A matemática A matemática Recife para o mundo A natureza E acaba com a minha mesada Na última prova tirei cinco e não quero noção de nada, Alice Isabela, presta atenção Você tem chance de 99,9% de ser convidada pelo Fred 99,9%? Oi, Bela Será que você gostaria? Ainda não, campeão Problema esse 0,1% Sempre tem um 0,1% que atrapalha tudo É verdade Soldado Fred O show de talentos é uma guerra e você é um guerreiro soldado Logo, soldado Ross Ensina alguma coisa, soldado Fred, por favor Eu? Mas eu nem sei o que eu estou fazendo aqui Ó, eu já disse que eu sou contra esse negócio e contra essa minha roupa ridícula Meu Deus, meu Deus, meu Deus, temos aqui um subordinado Eu já cuido do seu caso, olha só Soldado DJ Será que você pode ensinar alguma coisa ao soldado Fred, por favor? Sim, senhor Senhor Posso ensinar uma dança infalível? Senhor Posso ensinar a ter jogo de cintura, senhor Por favor Com licença, soldado Comigo É um, é dois, é três Chamo isso de atento da vitória Senhor Para, para, para Eu estou cansado dessa história de três mosquiteiros na Primeira Guerra Mundial Tudo isso para eu convidar a Isabela para um show? Estou fora Eu não tenho que me transformar em outro só para convidar uma garota para sair Vocês são malucos E nem pensam em me seguir Alguém pensou em seguir esse cara? Não, eu não Porque eu preciso terminar a dança da vitória que está horrível, cara E eu preciso tirar minha roupa urgente, puta filha Soldados Agora sim, os três mosquiteiros estão dispensados Ah, o nosso segredo de gato Cara, você tem que fazer o que você seguir é rápido que está ficando chato Mas ninguém pensou em isso Gato, gato é féssimo Nem vem Eu já tive muito problema por hoje Era só chegar para a Isabela e perguntar se ela quer ir para o show de talentos comigo Eu canto bem, ela também A gente podia ser até uma dupla vencedora Mas não Vocês têm essa mania de transformar tudo num tanque de guerra Isso não é uma guerra É só um garoto querendo convidar uma garota para sair E onde é que vocês estavam o dia inteiro? Não sei Eu tenho telefone, celular, telefone fixo, endereço na internet Eu sou super fácil de achar Isabela? Não, a Hannah Montana Eu sou eu, Fred E que tal se a gente começasse a ensaia logo para o nosso número? Eu vou ligar para minha mãe Para ela reservar o salão lá do prédio Eu vou marcar cabelo, manicure e maquiagem Como é que você soube que eu queria te convidar, mas eu não tinha coragem É matemática, meu querido É só confiar na matemática e esquecer aquele 0,1% de chance de que tudo vai dar errado Vamos Então é isso Finalmente os três mosquiteiros têm seu grito de guerra Três mosquiteiros! Tá que não tá muito legal, né? É, não Isso é uma coisa, irmão Cara, e se a gente falasse Os três mosquiteiros? Os três mosquiteiros? Os Pode funcionar, cara Vamos lá Vamos Os três mosquiteiros! Tá vazio, né? Eu já sei Um por todos E todos por um! Ah, tá, Dê Quando vai aparecer Quem eu sonhei E quem eu penso mais Quando acho que te encontrei Eu já perdi a linha também Eu nem sei Ah, vai Ok, telefone celular, telefone fixo, endereço da internet Passa a cor E ó E ó, já foi Eu já perdi a linha também Ah, então você Procuro o melhor pro meu coração Ah, então você Me diga por favor Quando vai aparecer Quem eu sonhei Quem eu sonhei Quem eu penso mais O que eu quero E preciso saber Será que é você? Bye, tá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal.